O café que é café tem que ser num quadro Tem que ser num quadro, então Foi através disso aí que me veio a inspiração Pra fazer uma música em homenagem a você em ritmo de samba Eu quero ler, eu quero ler Eu vou botar, posso ficar perto de você? Não, 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 não Calma, calma, calma É lá, né? Ó Eu fiz um café panal, ele não gostou Usei a cafeteira e não brigou Eu fiz um café panal, ele não gostou Usei a cafeteira e não brigou E nós só quer café No cu a dor, ele só quer café No cu a dor, ele só quer café No cu a dor, ele só quer no cu No cu a dor, ele só quer no cu No cu a dor, ele só quer no cu Ele só quer no cu Pai! 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 Fecha o negócio daqui, tira! É, eu vou quebrar mesmo! Tira! Eu não quero mais!